Uma startup conecta pequenos produtores diretamente com varejistas, encurtando os elos e gerando mais receita. Em 2020, a iniciativa injetou quase meio milhão de reais nos negócios de pequeno porte de 79 famílias do Ceará. E a iniciativa deve alcançar 100 estabelecimentos. Quem explica mais sobre o assunto é a CEO Priscila Veras, que está aqui com a gente. Oi Priscila, bom dia, bem-vinda aqui ao nosso programa. Olá, bom dia, é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. O prazer é nosso, ainda mais sentindo esse sotaque gostoso aí de vocês, né? Falando um pouquinho então sobre o projeto, essa iniciativa que traz e agrega muito valor, né? Para os produtores e para o consumidor final. Já era algo bastante aguardado, mas que realmente veio aí muito forte com o advento da pandemia. Como é que tem funcionado na prática, né? Essa conexão dos produtores e ali tendo mais chances de comercializar, enfim, estando mais próximos ali dos consumidores do cliente ali na ponta final. O trabalho da Muda Meu Mundo, ele começou em 2017, meio que conhecendo como que seria esse terreno de conversar com o produtor e trazer esse produtor para comercializar dentro da cidade. O nosso trabalho é totalmente focado em pequenos produtores e agricultores familiares e a gente percebeu que nesse período agora de pandemia houve uma redução significativa da forma como esse produtor comercializa, né? Antes ele comercializava nas feiras, ele comercializava nos programas de compra pública e acabou que quando 2020 começou, esse produtor reduziu muito esse tipo de comércio, né? Acabando as feiras, muitos programas de compra pública acabaram por causa das escolas estarem fechadas. Então, isso tudo fez com que esse produtor meio que ficasse na mão, né? Ok, tem o meu produto, eu estou produzindo tudo isso aqui, para quem que eu vou vender? Então, como a gente já atuava com essas famílias, isso acabou se fortalecendo muito nesse período de pandemia, né? O nosso papel, o papel da startup, da Muda Meu Mundo, é conectar pequenos produtores com o varejo, fazendo com que essas duas pontas consigam se relacionar e gerando benefício mútuo. Então, além da parte da comercialização, a gente trabalha muito forte a questão da análise de dados de toda essa cadeia produtiva, para que a gente consiga trazer impacto socioambiental nessa relação comercial. Então, vai além da relação comercial, né? Hoje, só para você ter uma ideia, a gente está com 110, 107 famílias sendo atendidas, tanto no Ceará, como agora, começando em São Paulo também. Muito bom, e esse impacto social, conforme você falou, também visa toda a questão de sustentabilidade, produtos, né? Com, digamos, todo esse apreço, né? Todo esse modo de fazer, dos agricultores familiares, bem peculiar, com qualidade. Então, isso acaba também tendo um olhar diferenciado, eu imagino, que por conta de todo esse histórico, né? Por parte dos clientes, não? Muito forte. Na verdade, o que mais chama a atenção do varejo, né? Dos supermercados que a gente se relaciona, que hoje são supermercados de médio e grande porte, é exatamente essa análise de sustentabilidade que a gente traz da cadeia produtiva. Então, não é um produtor simplesmente que produz sem agrotóxico, não se trata disso. Se trata desse produtor, ele sabe como reflorestar, quais são as melhores técnicas de cultivo, como é que ele pode reduzir o consumo de água, quanto de CO2 a gente consegue reduzir com uma logística eficiente. Então, é todo um trabalho para a gente mostrar que esse produto, ele é muito mais do que um alface. Ele é um alface que está mudando de verdade o mundo, ele está mudando a vida do produtor. Então, gerando mais renda, a gente consegue, como a gente elimina esses atravessadores do meio dessa cadeia e faz essa conexão direta do produtor com o varejo, acaba que sobra mais dinheiro para o produtor e esse produtor consegue viabilizar a sua propriedade de uma forma muito melhor. Só para você ter uma ideia, em 2020, quando a gente teve essa questão de que muitas famílias perderam sua renda, a gente conseguiu aumentar a renda dos produtores que estão na rede em 107%. Isso só por causa dessa relação com o supermercado. Muito bom, excelente. Então, obrigada por trazer aí toda essa tecnologia, né, que diz respeito a essa conexão também entre os pequenos e essas grandes e de médio porte rede de varejo que a gente tem à disposição no mercado. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo projeto de vocês e até uma próxima oportunidade de entrevista. Obrigada a vocês. Até mais. Até mais.